beleza não sei tô na dúvida então eu vou usar minha ação bônus para usar inspiração de bardo nele inspiração de bardo no seu turno utilizando ação bônus escolha uma criatura que não seja você mesmo esteja até 18 metros de distância que seja capaz de ouvi-lo essa criatura ganha 1d6 de inspiração uma vez durante os próximos 10 minutos ele pode jogar esse 1d6 e adicionar o resultado a qualquer teste de atributos salvaguarda ou jogada de ataque ele pode jogar o d20 antes de decidir a inspiração ele pode jogar o dados para o resultado para saber se usa ou não primeiro mas precisa decidir antes do mestre informar se o teste foi bem sucedido ou não uma criatura pode ganhar apenas uma inspiração por vez pode ser utilizada uma vez por dia para cada modificador de carisma de bardo e recupera todos os usos no final de descanso longo usei a primeira vez agora ok eu olho lá para ele e como penso né por um momento e como diria o mestre do fu aponta o dedinho lá para ele companheiros de guerra e de batalha escuta essa barda que vos fala avante e agora eu vou me mover e eu estou com o ladinho Música Música Música